O Ministério Público de Rolim de Moura abriu um processo de improbabilidade administrativa contra o prefeito municipal e os vereadores aqui do município. Procuramos o doutor Lauro para dar esclarecimento. É presidente da Câmara e nos informou como está sendo tratado esse processo dentro da Câmara de Vereadores. E procuramos a Prefeitura Municipal e falamos com o procurador, que nos informou através de uma nota para a população rolimorense. Nós já falamos ontem em tribuna que a gente respeita o trabalho do Ministério Público, mas entendemos que houve um equívoco ali, porque houve a tramitação por essa casa, foi um anteprojeto que deixar claro à população de Rolim de Moura, que nós enquanto vereadores podemos fazer leis que não causam despesa para o município de Rolim de Moura. Quando se discute questões financeiras que vai demandar investimento ou questões de isenção, nós encaminhamos como anteprojeto. Então esse anteprojeto foi encaminhado, essa lei já vigorou em tempo passado aqui no nosso município de Rolim de Moura, e foi encaminhado ao Poder Executivo. É um anteprojeto assinado pelo vereador Aldair, pelo vereador Enio, pelo vereador Wender, e também por mim, naquele momento também como vereador. E hoje nós encaminhamos esse projeto visando propiciar à população de Rolim de Moura o direito da isenção. Aquelas pessoas que ao longo do tempo contribuíram na sua vida, chegou um momento na idade hoje que enquadra ali como aposentado ou que benefício de outro tipo de benefício, e nós visamos naquele momento era dar o direito a essas pessoas, o reconhecimento por já estar aposentado e ter o direito de benefício, também o município fazer alguma coisa por elas. Então foi nesse sentido que nós fizemos o nosso encaminhamento como anteprojeto, encaminhamos em março de 2017, esse assinado por todos os vereadores, e em novembro o Executivo, depois de fazer o seu estudo de viabilidade, encaminhou para nós, aí sim, em novembro, nós votamos a lei em novembro, se eu não me engano, final de novembro, início de dezembro de 2017, encaminhamos depois de votado, o presidente na Câmara, naquele momento o vereador Aldair, encaminhou ao Executivo Municipal, lá o Executivo verificou que havia uma inconsistência, uma situação que não poderia continuar daquela forma, foi encaminhado para essa casa novamente, o veto, naquele momento os vereadores votaram, reconheceu o veto e fez a correção que tinha. Então, entre a nossa votação e a correção do Executivo, nenhum dano foi causado ao município, e futuramente depois foi-se discutido a lei na forma que poderia ser, na forma adequada, e essa casa aí fez o que tinha que fazer. Então, só deixar claro à população de Rolim de Moura, não houve nenhum dano, nós iremos fazer a nossa defesa. Nesse sentido, o voto foi no sentido de preservar, de ter um reconhecimento àqueles cidadãos que chegaram à sua idade avançada, e também tem o direito da aposentadoria, e por que não aqueles aposentados não terem o direito da sua isenção do IPTU. Mas quero deixar claro que na condição do projeto, o projeto só permite que a pessoa seja aposentada, que tenha um único lote, um único imóvel, não pode ser proprietário de imóvel rural, tenha recebido até dois salários mínimos, e o lote não pode ser superior a 800 metros quadrados. Por que 800 metros quadrados? Porque nós sabemos que no nosso mapa do município, os terrenos maiores que temos aqui, quando foi feito o corte pelo INCRA, pelo município, foi de 20 por 40. Então, 20 por 40 dá 800 metros quadrados. Então, para atender essa população que chegou, que foi, desbravou o Rolim de Moura, que ajudou com o crescimento e hoje já está aposentado, é o benefício que nós fizemos. Com isso, a lei foi revogada, sem causar nenhuma renúncia de receita e nenhum prejuízo financeiro ao município.